Nelinho que jogou pelos dois times, né? Jogou pelo Atlético Mineiro e também jogou pelo Cruzeiro. E também jogou pela seleção brasileira aqui. Aproveitar, a gente vai mostrar a imagem do Nelinho em atuação aqui. Como é que você conseguiu isso, Nelinho? Ser herói de duas torcidas tão rivais aqui no estado? Olha, a resposta é óbvia. Jogando, jogando bem dentro do campo. Porque senão a gente não consegue nada. O torcedor, ele só rende homenagem ao atleta a partir do momento que o atleta fizer alguma coisa que o deslumbre. Que faça ele parar e raciocinar. Pô, esse cara joga. Então na medida que eu entrei jogando pelo Cruzeiro e que eu joguei bem, eles me apoiaram. Na medida que eu fui para o Atlético, eu fui com um afeto de desconfiança, o pai do torcedor atleticano. Eu comecei a jogar bem, aí eles passaram a me apoiar também. Então aí fica fácil. E eu fui facilitado, eu nunca me esqueço de dizer que eu fui facilitado porque eu joguei no Cruzeiro num momento que a equipe era maravilhosa. E quando eu saí do Cruzeiro, era um momento de decadência do Cruzeiro. Eu cheguei no Atlético, o Atlético estava embalado, era um timaço. Então eu cheguei, pô, eu não tive que, não teve aquele negócio de adaptação. Já cheguei jogando, porque era fácil jogar ao lado deles. No Cruzeiro? Isso no Atlético, quando eu fui para o Atlético. No Cruzeiro quase que você não veio, né? Com o Cruzeiro também. Foram buscar o cara errado, não foram? Não, primeiro eles me buscaram, né? Aí depois o Atlético é que foi e buscou o titular, que era o Aranha. Eu não era a reserva do Aranha, eu era a reserva do meio de campo. Mas como é que é essa história direitinho? O Atlético queria te contar? Não, eu fui. Eu estava lá em Belém. Eu estava em Belém, no Remo, as três últimas partidas do campeonato brasileiro. E o Aranha, lateral direito, que ganhou a bola de prata naquele ano, na revista Placar. E aí o Aranha machucou. Na metade do jogo, no meio tempo, contra o Atlético, no finalzinho do meio tempo, ele machucou. No vestiário, o treinador, que era improvisado, o primeiro treinador que tinha sido mandado embora, falou, e agora, o que eu faço? Vou botar aqui para jogar de lateral direito. E no Remo, tinham três, quatro jogadores que tinham jogado comigo no Bom Sucesso. E disseram, ó, o Nelinho sabe jogar de lateral direito. Ele olhou para mim e falou assim, ah, não tem outro, então vai você mesmo. E aí eu fui, eu entrei, joguei bem, fiz um gol do meio de campo que o juiz anulou. E o Dario foi no árbitro, deu uma dura no árbitro. Falou assim, ó, rapaz, como é que tu vai anular um gol desse, rapaz? Tá louco? Ele deu um impedimento do ponto à direita, caído na bandeirinha, pô. Chutei um... Chutei do meio de campo um rebote, um córne que nós batemos. Pois bem. Terminou o jogo, o Bibi, filho do Didi, que tinha jogado comigo no Fluminense, falando ali, e aí, como é que tá a sua situação? Eu digo, ó, cara, eu tô com passe livre, termina meu contrato no final do ano. Nós vamos te levar para o Atlético. Eu falei, ah, então... Demorou. Aí vem o jogo seguinte contra o Fluminense, eu joguei bem, e veio o último jogo contra o Cruzeiro. E aí, essa história que eu vou contar, eu fiquei sabendo depois. Que no vestiário, a imprensa, os caras que torciam o Paissandu, foram no vestiário do Cruzeiro e falaram assim, ó, o lateral direito não é lateral direito não, joga em cima dele que vocês vão ganhar mole. E o Cruzeiro tinha um ponto esquerdo, que era o Lima, e jogava recuado. Eles tiraram o Lima e puseram o Rinaldo, um ponto esquerdo a Goiano, que era muito habilidoso e partia para cima. E aí começa o jogo, ele partia para cima, eu tomava a bola dele, ele vinha, eu dava a caneta nele, lençol, saia jogando. E aí depois do falecido Roberto Batalho, me contou que naquele jogo, no meio tempo, chegou no vestiário, ele falou assim, ó, rapaz, vocês viram aquele lateral lá? Pô, eu não vou mais em cima dele não, ó. Que isso, o cara é muito habilidoso. E esse jogo foi dois a dois. Aí todo mundo me elogiou no vestiário do Cruzeiro, o vice-presidente da época, o Carmo Furlet, falou, pô, esse cara aí não é possível, ele tem empate livre? Tem, manda ele se apresentar no Cruzeiro dia 9 de janeiro, que ele está contratado, é para assinar contrato. Aí eu vim, estreei e já comecei jogando bem como titular e fazendo gol. Aí o atleta falou assim, pô, esse cara era o reserva do Aranha, vamos trazer o Aranha. Só que o Aranha era marcador, ele era um bom marcador. Era outro estilo. E o marcador atrás que tinha, estava sobrando. E aí ele não deu certo, eu acabei dando certo.